Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Titãs, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2 e 1. Conseguiu, então agora fica com o vídeo, é super legal e mega divertido. Capitão Levi, Eren, cadê eles? Hum, lugar estranho, será que ainda a gente tá perto das muralhas? Eu só sei que apareceu essa coisa na minha frente, eu tenho que investigar. Ah, eu não tô achando Titãs mais por aqui. Vamos, 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 vamos. Eu juro que eu vou acabar com todos esses Titãs. Ai, não acredito que já abriu esse portal interdimensional. É, abriu sim, Cyborg. Ah, garoto, essa área aqui você não pode ficar. Fica aqui, garoto. Hã? É, Cyborg, desce do cavalo dele. Ei, meu cavalo! É, você não pode parar o cavalo onde você quer. Ah, você é inimigo por acaso? Claro que não, como assim inimigo? Você que apareceu aqui. Essa é a nossa casa. Você que tá invadindo nosso esconderijo. É. Dispositivo de locomoção. Nossa, ele tem um grapplingão meu. Desculpa, não consigo me locomover direito nesse lugar. É diferente de onde eu moro. Diferente? Tá, onde tá os Titãs? Aqui! Nós somos os Titãs. Nós somos os Titãs. O quê? Eu sou o líder dos Titãs, o Robin. Não, eu sou o líder dos Titãs, o Cyborg. É você, Bertold. É você. Bertold. Hã? Você é o colossal, não é? Eu sabia. Seus cabelos. Eu tenho certeza. Você é o Bertold, né? Ah. Não, ele é o Robin. Robin? É. Vocês falaram que são os Titãs, mas que Titã é você? Mas a gente é os Titãs. É você, um encoraçado não, né? Um encoraçado? O que esse garoto tá falando, hein? Também não sei. Acho que ele é louco. Pera, vocês não são os Titãs, os gigantes? A gente é os Titãs. É. Você não tá muito bem na cachola, né? Vocês são os Titãs gigantes ou não? A gente sabe que a gente é grande. A gente sabe. Defensores da Terra. Os Titãs. A gente sabe que a gente tem mais força que a Liga da Justiça. É. Pera, vocês são os Defensores da Terra? Exatamente. Lutamos contra as forças do mal. Protegemos os humanos. Nós todos somos incríveis. Vocês não veem, assim, de repente, dificinho, fazendo... Assim, invadem a muralha de Xiganxiná? Como que é barulho? Xiganxiná? Assim, bem defininho, assim, aí do nada aparece, invadir a muralha de Xiganxiná. Muralha de Xigan... Deixa eu perguntar pro cavalo. Meu cavalo não fala. Não, não. Por acaso o cavalo de vocês desse mundo fala? Ah, mas acho que o Mutano consegue falar com ele. Mutano? Quem é esse? Ah, é nosso amigo de fora com animais. É outro Titã? Não é outro Titã. Na hora de ele é um Titã. É, ele vira um animal? Aham. Então ele é o Titã Bestial, né? Ah, o Titã Bestial? O Titã Bestial? Claro que não. Ah, eu prometo que eu vou livrar todo esse mundo dos Titãs. Eu não vou deixar mais a ilha sobre ataque dos Titãs. Eu prometo. Caramba, você quer ajuda pra subir? Atacar aí. O quê? Você quer ajuda pra subir? Eu subi. Cadê? Cadê as muralhas? Por que você me derrubou? Precisa subir de novo? Cuidado. Você não é tão fraco não, hein? Doeu, hein? Doeu? Ah, era eu. Então eu vim de um portal esquisito que apareceu na minha frente, parece. Foi vocês que ativaram isso? Eu acho que foi. A gente vive um portal se abrindo. Cadê o seu amigo? Tô subindo, calma. Você não tem habilidades boas, não é? Eu tenho que usar o Hulk. Senão eu não consigo subir. Por que você não pega o dispositivo do... Como é o seu nome? Meu nome é Eren. Eren Yeager. O Eren. Espera, então vocês são Titãs do bem. Que incrível. Claro que sim. Eu te falei. Você tem habilidades? Porque eu vejo seus olhos vermelhos, parece que você é tipo um... É, um ciborgue incrível. Você parece metade DMT. Dispositivo de locomoção. Não, eu sou metade ciborgue. Ciborgue? Aham. Mostra seus poderes pra mim. Bom... Mostra, mostra pra ele. Entrar em qualquer tecnologia no mundo. É sério? Aham. Eu posso voar. Voar? É, eu posso voar. Que nem um pássaro. Rabotinha jato dele. Ih, eu também posso soltar alguns lasers pelo meu corpo. Duvido. Duvido, duvido. Pera. Ih! Nossa! Maneiro, né? Isso derrotaria com certeza os titãs da ilha. Não, mas você não quer se derrotar. Hã? Por que você quer derrotar a gente? Não, eu tô falando dos titãs malucos. Eles andam aí como se fossem sem vergonha, entendeu? Porque eles não usam roupa nenhuma. Ah. E ficam quebrando tudo pela frente. E são gigantescos, assim, sabe? Tem titãs até que são do tamanho desse prédio aqui, ó. O quê? É. Eles vieram na minha cidade. Quando eu tava de boa colhendo carvão com a minha amiga, barra, parecendo irmã, sabe? E veio quebrar tudo. Eu sou Eren Yeager. Eu vou acabar com os titãs. Entendi. Você quer ajuda dos titãs pra acabar com os titãs, então? Sim. Eu, Eren Yeager, quero muito isso. Você quer muito? Por acaso vocês tenham uns gigantes pra acabar com eles? Ah, tem sim. É sério? Uhum. Vocês podem me levar nessa expedição, então? Tá, mas você não vai ser derrotado, não, né? Bom, já que eu sou o único da tropa de exploração que está aqui, eu deixo vocês entrar também. A gente não quer. Mesmo assim, eu aceito vocês na tropa de exploração. Tá. A gente não quer. Mas é uma honra ser da tropa de exploração. Tô nem ganhando. Nossa, que caraca. Um herói. Você é bem grosso, hein? A paz e da justiça, ciborgue, lembra? Esse herói aí, né? Deixa eu ligar pro Batman aqui, pera. Demite ele desse grupo aí de vocês, a irmandade aí de vocês. Tô no cavalo. Ei, larga meu cavalo. No cavalo eu quero entrar. Você não pode voar? Posso, mas vou de cavalo. Não, eu que vou de cavalo. Pera aí que eu vou pegar minhas Adelta. Senão eu vou ter que ir de DMT. Dá licença. Não, já. Eu vou voando. Me levem até onde vocês têm esses tal titãs. Tá, me segue. Ficaram legal, vai. Vou deixar meu cavalo aqui porque ele pode se assustar com os titãs. E agora, o que a gente faz, hein? E a espadinha maneira, você não vai dar não? Ué, vocês têm laser e o outro tem um bastão super maneiro. O que que eu... Não, não, não. Mas eu quero a espadinha maneira. Dispositivo de DMT vocês não precisam também, né? Não, eu quero também. Eu tenho isso aqui, ó. Bom, eu não posso disponibilizar vocês. Aquilo eles são gigantes, você falou? O quê? Eles estão realmente nesse mundo. Me ajudem a derrotá-los. Antes que eles destruam a cidade de vocês. Na nuca deles. Vamos, vamos. Na nuca? É. Então toma. Eu já estou chegando. Forte, né? Eles são. Tem que acertar na nuca? Tem que, tem que. Forte, né? Forte, né? Acertou na nuca? Nossa, eles são muito poderosos. Sai. Eu derrotei um agora. Forte, né? Não se preocupa, quer ver? Eu vou mostrar como que é a verdadeira força. Preparado? Olha só. Acertei a nuca. Não fez nada. Vou mostrar pra vocês a verdadeira força. E se eu congelar eles, hein? Resolve também? Ah, se for na nuca. Não resolveu. Não resolveu. Vai lá, Trevor. Trevor não. É ele. Quem é, Trevor? É o companheiro nosso. Não, eu estou já? Não. São muitos gigantes. Pronto, acertei a nuca do pé. A força funcionou? Calma, calma. Quem é que ele está batalhando? Alguém pode me dar uma mãozinha aqui? Não se preocupa. Eu vou acertar a nuca dele. Talvez se eu ficar invisível, eles não me veem. Parece que os meus lasers não funcionam. O quê? Parece que os meus lasers não funcionam nem. Esses caras são muito fortes. Você não acertou na nuca, né? Eu não acertei na nuca. Olha a nuca que eu estou acertando. Olha o Robin. Está vendo? Está vendo a nuca? Eu vi. Mas você não conseguiu alcançar eles? Olha a nuca. Boa! Acertei a nuca também. Deixa eu nuca o outro. Ah, não. Tem mais titãs por aqui. Tá, vou ter que apelar. Vou ter que apelar. Espera, o que quer fazer? Vou revelar para vocês a minha verdadeira identidade. Espera, o que quer fazer? Eren Eger promete que vai acabar com todos os titãs. O quê? Morda dedinho. Ah, esse é o meu verdadeiro cabanho. Minha nossa. Titã novo. Derrota, derrota, derrota. Olha o tamanho desse Eren. Titã novo. Toma, toma. Titã, 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 titã. Não, eu sou do bem. Calma. Tenho certeza? É. Não, ele é do bem, esse porquê. Toma. Nossa, ele é muito forte. Exatamente, olha isso. É só atacar na nuca, está vendo? Não, acerta na nuca. Eu não avisei que era só atacar na nuca. Deixa eu atacar na frente agora. Ah, não, é na nuca ali, viu? Girei o braço. Tiveu girado? Vai, esse porquê, acerta a nuca com o seu rosto. Explosivo. Não é que girou? Nossa, girou mesmo, nossa. Tem mais atrás. Sai. Ah, derrotei ele com o meu batirangue. Tem mais na outra rua. Hã? Tem mais na outra rua. Tem que me falar só agora isso. Nossa, tem muito na outra rua. Ai, vai passar um gigante. O vídeo está gigante. Tem muito na outra rua. Deixa eu usar essa mini espadinha. Ciborgue só está observando, Ciborgue? Ah, meu raio não vai nada. Beleza, é o melhor titã do mundo. Então faça. Conversar com o Batman. Você não me atinge com isso, hein? Ai, você funciona, eles não. O que é que deu aí, Ciborgue? Alguém escorregou ali. Ah, mas já está voltante. Eu fiz um tourniquete aqui na minha perna. Ah, mas quem trouxe eu para esse mundo? Ah, não sei. Foi vocês, né? Não, eu não mexo com ela. O portal? Talvez tenha sido ela. Não foi você. Você. Quem que quer roubar os poderes dos titãs? Quem é você? Eu sou o Coringa. Ele é inimigo seu? Cadê o Robin? Ele é mais inimigo do Batman. Pera, o que você fez com o Robin? Não, não. Pera, o Robin... Não, só eu correndo. Robin, cadê você? Ah, não. Ele tem medo do Coringa. Ai, aquele Robin medroso e fracote. Robin, cadê você? Eu sempre falei para o Batman que ele é o inútil. Depois a gente procura ele. Esse é o correndo, é? Ei, eu tenho um amigo novo e não tenho medo de usar. É, então toma essa aqui. Pera, os poderes dos poderes dos Coringa, titã. Deixa eu perguntar, calma. Não vem me atacar, não. O que é que foi? É, tem o tempo do vilão falar. Quem é você e o que o que... Por que você está de titã? Não está vendo? Eu tenho os poderes de titãs agora. Você que roubou os poderes do nosso mundo, é? Claro que sim. Abri um portal e roubei os poderes dos titãs para mim. Por consequência, você veio junto, não é? Enxerido. Eu sou Eren Eger. Eu vou acabar com todos os titãs, não importa de qual mundo é. Vai lá, olha aí. Não! Não, rápido assim, não. Era só atacar a nuca, ele não sabia disso. Por que meu gol, eu tinha que atacar a sua nuca, titã? Não. Não, não funciona. Tacou errado. Eu coloquei... Eu endureci na hora a nuca. Ah, então a nuca está aqui, né? Não, eu endureci. Me endureceu? Aqui? Me endureci. Tá. Tentou me tacar com o laser, né? Não. Agora eu vou lá pegar meu portal e ir embora, tá? Não, mas você não vai entrar para os titãs? Ah, um titã entrando... Pera, o Eren Eger titã entrar para os jovens titãs? É. Que engraçado isso, né? Acho que vou. Que engraçado isso, né?